Seguimos agora para o Centro-Oeste, porque o mistério segue em todas as regiões praticamente, a gente já teve relato no Sul, no Sudeste e também no Centro-Oeste, de sementes que simplesmente surgiram, foram entregues pelo Correio. E o Marcos Cipriano tem atualização para a gente, porque inclusive um laboratório agora vai analisar essas sementes, né Marcos, tudo bem? Tudo bem, é verdade. Olha, a Agrodefesa de Goiás montou uma estrutura para recolher as sementes de origem misteriosa que estão chegando no Brasil, junto com pacotes de compras pelo e-commerce, e aqui em Goiás não foge a regra. O diretor de fiscalização do órgão goiano, Sérgio Paulo Coelho, atualiza o número de registros de sementes recebidas aqui em Goiás. Aproximadamente cinco casos, porque tem quatro no interior que a gente está esperando, assim, não chegou na nossa mão ainda, e um aqui em Goiânia. Então tem cinco casos no total, teria cinco casos. Se for da cidade de Goiânia, a gente pode ir buscar nas casas das pessoas. Ela liga para a gente e a gente disponibiliza um motorista para ir lá, pegar, vai pegar umas informações com essas pessoas e a gente vai lá e busca. No interior, as sementes podem ser deixadas nos escritórios regionais da Agrodefesa. Tempo bom em Goiânia, céu claro, temperatura 38 graus. A gente está até com uma foto desses pacotes, para quem está acompanhando na nossa live, nas redes sociais, no YouTube. É um pacotinho minúsculo de semente. E aí alguns alertas, né? Não abra. A gente não sabe se é algum material tóxico, não é? Como disse o Marco Cipriano, será feita uma análise. Mas, por exemplo, quando a gente viaja, não pode voltar de outro país com produtos... Nada que seja um vegetal, um alimento, coisas que possam chegar aqui e possam até, de alguma forma, interferir na flora do país, né? Exatamente. E aí tem um mistério que ninguém sabe exatamente por que estão chegando. As últimas notícias falam em uma possibilidade de brushing. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Eu queria te perguntar, o que seria um brushing? É, basicamente, o que pode estar acontecendo é que empresas chinesas, para colocar lá no balanço que tem entregue mais produtos do que realmente está entregando, envia para qualquer endereço. Tem que enviar um produto físico... Uma espécie de maquiagem. É, exato. Para fingir que está enviando alguma coisa, mas não pode enviar vento. Aí estão enviando as sementes. É a suspeita até agora, os Estados Unidos investigam isso também, investigam isso também. Chegou por lá, a China disse que não está mandando nada, mas enfim, as pessoas estão recebendo as sementes. Não abra, só isso. Entrega em algum departamento. Na dúvida! Não abre, não planta, pelo amor de Deus. Entrega fechadinha.